Bem gente, eu vou ensinar pra vocês como se fazer um banner. Pra quem não sabe, banner é uma imagem que redireciona para outro site, como essa daqui. Pronto, essa. Um banner pode ser em formato GIF ou JPEG. Eu aconselho ser JPEG, que vai ser mais fácil pra você. Aqui já tem dois exemplos de banner. Eu vou ensinar pra vocês como se faz. Com certeza você deve saber o que é o modelo HTML. É o código de personalização do modelo do seu blog. Aqui está o HTML, o modelo HTML. E aqui você pode editar o que você quer. Para que você pudesse criar seu banner, é muito simples. Primeiro, copie tudo que tiver aqui. Primeiro essa parte de cima. Também direito, copie tudo. Essa parte que está com fundo preto. E onde tem o nome? Nome do site ou blog é o endereço do seu blog ou do seu site. Certo. E agora, aqui. Copie isso aqui agora. O que tiver com esse nome, link da imagem, significa o link da imagem que você vai colocar pra ser sua imagem. Mas se lembre, tem que sempre colocar ponto JPEG ou ponto GIF. Com isso vai se fazer sua imagem. Muito simples. E é claro, o tamanho da sua imagem. Tem aqui a altura, 150 né, que eu coloquei. E largura, 150. Mas o normal é 35 por 50, ou 50 por 100, essas coisas. Porque esse aqui está um pouco grande. É só isso mesmo. Isso é o básico para se criar um banner. Faça o teste, você vai conseguir fazer. E aí E aí